Quer saber? Honestamente foi muito mais divertido do que eu imaginava jogar Super Hang-On, então quer saber? Tudo bem, vamos fazer mais um episódio, possivelmente alguns mais além disso, mas enfim, tá tudo jóia, o escapamento tá caindo, vamos gastar 1.500 logo nisso, então vamos cair fora daqui e vamos correr. Porque quando você inicia a corrida, você vai ficar mais rápido e você, eu não posso mais alcançar. Ah meu Deus, a gente está sendo patrocinado agora pela cadeia de lojas de pizza, por um cara com a cabeça extremamente elongada, honestamente a cara dele parece uma cenoura, é meio que incrível. E agora, o nosso rival é José Alvarez, não Álvares, Alvarez. Ah, mas olha só, e nós estamos numa pista diferente, não é incrível? É claro que é incrível, mas é, vamos ver. Vamos ver aqui o quão diferente isso aqui vai ser, mas é, aparentemente são cinco vitórias contra rivais para as coisas se alterarem. E, vamos, vamos com calma, vamos com cuidado aqui, porque... Aderência ali nessas curvas, sei lá, tá meio ruim. Quer saber, eu tô começando a achar que melhorar os pneus pode ser uma coisa importante para se encontrar, mas lembre-se, Lembre-se que desacelerar é algo importante Antes das curvas, não bata num cacto e morra Ah, meu, eu simplesmente, tipo, quero ficar acelerando em curvas Isso, sei lá, parece algo super correto de se fazer Porque, tipo, isso aqui é um jogo que você está pilotando superbikes Mas, tipo, uma superbike realmente pode ser chamada de superbike Quando você está desacelerando tanto antes de cada uma das curvas Bom, objetivamente sim, mas a velocidade... Velocidade... é... A sensação de velocidade fica, sei lá, meio comprometida Aqui é realmente trágico Se bem que pra falar a verdade, a sensação de velocidade está comprometida de qualquer jeito Porque nós estamos jogando um jogo de Mega Drive E não a versão de Arcade, que certamente é melhor Mas agora estamos indo rápido E, ok, ok, tudo bem, a gente desacelera e a gente vai Quer saber? A gente pode acelerar até, basicamente, você começar a perder a aderência Aí você breca, tipo... É só... É só ir com calma Uuuuh Novamente, honestamente, isso é o tipo de coisa que me deixa curioso Sobre... Como se isso... Isso se compara àquele jogo de Suzuka de Super Nintendo Aquilo é algo que me deixa intrigado Se bem que, pra falar a verdade, naquele jogo você não fica em primeira pessoa sempre E é agora que eu tô pensando, talvez... Talvez simplesmente por conta disso não seja legal Meu, eu bati ali num... Dos corredores Eu... Não sei se isso pode se qualificar como dano E eu estou mais devagar que o meu rival? Não! Ah, é isso que acontece quando você acelera excessivamente Você se torna mais devagar que seu rival E isso é algo que eu simplesmente não posso aceitar Se eu for mais devagar que o meu rival, tipo... Eu não vou ganhar dinheiro Peraí... Será que você perde o dinheiro do seu patrocinador? Isso seria a coisa mais trágica Tipo... Eu sei que dá pra sofrer downgrade de patrocinador nesse jogo Porque eu já me coloquei nessa situação quando eu era criança E não foi super legal Oh, peraí, peraí, peraí Oh, não, 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 não Eu... Estava desacelerando Ah, ok Tudo bem Eu pensei que eu podia simplesmente passar ali por aquele cara Mas a ultrapassagem acabou falhando ali Tágico, mas é verdade Essas curvas aqui Não são as curvas mais suaves do mundo Elas ficam bem esquisitas de vez em quando Será que um desses Zés É... O Zé Álvares Boa pergunta Ok Breca Agora... Ok, ok Isso aqui é uma curva suave E eu fiz umas ultrapassagens ali Arriscar um pouquinho Compensa de vez em quando Ok, agora dou uma brecada E não colida E... Oh, honestamente eu não sei como eu não colidi ali Mas eu estou feliz Ok, ok, ok Não dá uma brecada E tá tudo indo bem Ok, dá outra brecada Porque a curva fica pior ali E agora eu acho que tá tudo ok Não, porque você vai violentamente De um lado pro outro da pista Isso não é legal Ok Eu consigo ultrapassar Oh, meu Deus Isso é grande Isso é tremendo Isso Espero que tenha sido Uma vitória Contra O rival Peraí A pista ainda não acabou Uh, não Uh, uh Não Na última curva Oh, por que eu fui me arriscar? Meu Tava simplesmente Dependendo de uma... Ah, tudo bem Acelera 1500 é meu Da próxima vez Que? Não Eu perdi 1500 é seu Próxima vez Que? Eu não sei Quer saber? A gente ganhou dinheiro de qualquer maneira Então, tudo bem Ok Eu tenho que trocar Tenho que trocar Tá Ótimo Tenho que trocar o pneu Ahm Meu Qual é? Eu não consigo nem trocar Nada aqui realmente Uh Eu tenho um upgrade Que eu posso fazer Pneu de alta performance Oh, eu posso comprar pneus de alta performance Ok Se isso Melhorar a nossa aderência Isso pode Valer a pena Uh, mas É, eu acho que Tipo, em cada Estágio De sucesso Que você tem aqui Uh Você Acaba Uh É a mesma pista Basicamente O que significa que Eventualmente Ok Dá uma brecada É, pra falar a verdade Basicamente eu não tenho certeza se Eu estou simplesmente soltando o acelerador Ou efetivamente brecando Ok Não, não, não O breque O breque é um breque Real De verdade Aqui Eu estava um pouquinho confuso Uau Eu acho que Essa mudança No pneu Pode ter tido Alguns efeitos Extremamente desejáveis Na aderência Ok Eu tenho que Brecar mesmo assim Mas Sei lá Tá Tá grudando mais Na estrada Tá grudando mais Na estrada Isso é a sensação Que eu estou sentindo aqui Então O negócio tá bom O negócio tá Tá melhor do que Estava antes Pelo que eu estou sentindo Espero que Eu consiga Pelo menos Lembre-se Lembre-se Simplesmente Conserve A sua velocidade Breca antes das curvas Breca antes das curvas Tipo É importante Ficar repetindo Isso para si mesmo Caso contrário A gente derrapa E a gente bate E A nossa moto Cessa a cela Isso seria Extremamente trágico Se continuasse Ok Quer saber Tô surpreso Que isso tá indo tão bem Ok Yeah Oh Isso foi suave Seguindo da direita Para a esquerda Dessa maneira Isso é uma suavidade Surpreendente Para ser perfeitamente honesto Ok A gente tá Na velocidade Bem alta A ponto de ser preocupante Mas a gente Simplesmente vai Ok Tamo quase Chegando ali Na metade Breca Ok 200 km por hora 200 km por hora É muito 200 km por hora É demais Droga Tipo Lembre-se Breca antes da curva Breca antes da curva Breca antes da curva E 200 km por hora É de fato demais Ou Eu estou Na frente do rival Eu estou Na frente do rival Então Eu simplesmente Tenho que Continuar Conservando Que é Continue Conservando A sua Corrida Oh Quer saber Aquilo foi Extremamente assustador Mas Funcionou Serviu Ok Agora A gente Dá Uma Brecada Ok Estamos Mais ou Menos Ok Era uma curva Suave Era uma curva Suave Isso funciona Bem Ok Dá Uma Brecada Abaixo De 200 km por hora Parece Que é o grande segredo Para se fazer uma curva Parece que é isso Ok Isso aqui eu já Já tinha visto Que era uma curva Mais apimentada Ali Honestamente A ilusão Aqui da Pista É muito Melhor Do que eu Realmente Imaginava Que Bom Eu ia dizer O Mega Drive Mas simplesmente Jogos dessa Categoria Seriam capazes De Transmitir Mas Não Não Isso aqui é Sinceramente Bem Impressionante Existe Um Motivo Do E o Suzuki Ter sido Tão Popular E ter sido Homem cega No passado Se bem que Ele provavelmente Não esteve Diretamente Envolvido Com Essa versão Do jogo Mas Sei lá Eu não sei Isso Provavelmente Exigiria Algum Documentário Do Stray Fox Para Eu realmente Saber disso Ou não Para falar a verdade Não teve Já Mas Eu acho que Não Entrou no mérito Não Ok Bom Saber Ah Ah 300 Olha Ok Porque Ele pagou Pelo Pela Minha moto Quebrada Ok Tudo bem Eu compreendo Bom saber Se Só A moto Se Arrebenta Eu acho Eu acho que Eu posso Ter sofrido Um softlock Aqui Eu não Eu não tenho Dinheiro Suficiente Para correr Eu estou Simplesmente Sendo Patrocinado Para Fracassar Completamente Oh Não Oh Eu tenho que Fazer outra Corrida Não São cinco Corridas Então Buf Adeus Oh Peraí Não Dá para Comprar Dá para Comprar Agora Eu posso Correr Oh Não Fui Nerfado Yeah Yeah Dinheiro Era o problema Definitivamente Ah Quer saber Absolutamente Nada Acontecendo Aqui Do que Vocês Estão Falando Absolutamente Tá Tudo Ok Aqui Sem Sem motivo De simplesmente Ficar Refazendo Tudo Ali Sem dúvida Alguma E é por Isso Que É sem dúvida Alguma Melhor Utilizar Safe States Nessas Ocasiões Ok Bom Saber Que eu Deveria Ter Tentado Desviar Daquela Moto Um Pouquinho Mais É Eu Tô Tô Sem Aderência Ali Isso aqui Não é Legal Mas Eu sei Que de fato A próxima Coisa Que eu Tenho Que Melhorar Aqui É o Pneu Isso É Isso Algo Que se Tornou Bem Claro Ali Meu Para Falar Verdade O Problema É Que eu Não Me Lembro Exatamente Do que Eu Tinha Da Última Vez Que eu Joguei Super Hang Gone Então Não Destruída Numa Corrida De Moto GP Ou Sei lá O Que Tipo Isso Acontece Mais Ou Menos Normalmente Não Significa Que Tipo As Motos Tem Seguro E O Seguro Paga Ok Eu Acho Que Eles Simplesmente Não Decidiram Implementar Seguro Aqui Como Uma Coisa Que Iria Contar Aqui Mas Sei não Eu acho Que Quer saber Eles podem ter Até pensado Nisso Mas Simplesmente Não Implementaram Ou Sei lá Simplesmente Não Teve Tempo Para Implementar Isso Tipo Isso aqui É um Jogo Da Sega Que Foi Lançado Tipo É De 89 Esse Porto Na Verdade Tipo Nessa Época Videogames Eram Simplesmente Feitos Em Meses E Imagino Que Um Porto Desses Não Deve Ter Sido Muito Não Deve Ter Tido Muito Tempo De Desenvolvimento Especialmente Considerando Que Tipo 89 Não Foi O Ano De Lançamento Do Mega Drive Então Yeah Definitivamente Isso Aqui Deve Ter Sido Oh Eu Tô Tão Devagar Ok Yeah Não Deve Ter Se Quer Saber Eu Não Sei Eu Tenho Que Precar Mais Porque E Quando Eu Fico Derrapando Eu Acabo Ficando Bem Devagar Ah Meu Tô Falando Mas Eu Não Estou Seguindo Meus Próprios Conselhos É Realmente Uma Coisa Deprimente De Se Ter Em Mente Mas É O Que Tá Acontecendo Meu Sei lá Talvez Talvez Pode Ser Que O Meu Rival Acabe Colidindo E Se Isso Acontecer Seria Tipo Aí Eu Tô Derrapando Aí Demora Uma Eternidade Para Recuperar A Aderência E Tipo Eu Tava Achando Que Eu Tava Sendo Realmente Conservador Ali Esse Pneu É Péssimo Pra Essa Corrida Realmente Péssimo Eu Acho Que No Fim Das Contas Isso Aqui Vai Ser Simplesmente Um Episódio De Eu Fracassando Miseravelmente Diversas Vezes Nisso Aqui É É Hilário Mas É triste Ok Prec Ok Cento e Trinta e Poucos Km por Hora Parece Razoável Para Essa Curva Ok Ok Yeah Isso Ok Dá uma Desacelerada Quer saber Eu acho Que dá Para eu Simplesmente Fazer Aquela Curva A Milhão Por Hora E Eu Vou Sobrever Eu Estou Percebendo Que Eu Não Estou Ultrapassando Basicamente Ninguém Aqui Isso Não é Legal Isso Não É Nem Um Poco Legal Ok Dá Um Desacelerado Acho Que Agora Pera Aí Um Pouquinho De Derrapagem Agora A Uma Brecada E Ok Beleza Beleza Tá indo Bem Tô Indo Bem Tecnicamente Bem De Alguma Maneira Bem Quer Saber Eu Acho Que Tipo Eu Realmente Poderia Ter Feito Algumas Dessas Curvas Em Velocidade Máxima E Não Ter Feito Isso Foi Um Problema Ok Tem Mais Uma Última Curva Aqui Mega Brec Ok Meu Que Curva É Essa Ok Curva Suficiente Para Oh Peraí 48 16 Eu acho Que isso pode ter sido Não Isso foi uma derrota Mas Agora Vamos Comprar Primeiro lugar Ok Tem que trocar o pneu Tem que trocar o motor Mas Tudo bem Vamos Pegar pneus De alta performance Não Não Trocar O motor Não Vou Trocar Brec Eu Acho Que Já É Bom Vamos Trocar O escapamento Também Ok Eu Acho Que Com Isso Nós Vamos Ficar Numa Situação Bem Melhor Do Eu Imagino Que Pilotos Que Começam A Serem Menos Conservadores Nas Curvas São Pilotos Que Provavelmente Não Conservam A Sua Cabeça No Seu Pescoço Por Muito Tempo Então Olha Essa curva Aqui No Início É Basicamente Feita Para Te Matar Não É Meio Que Incrível Ok Tá Uma Brecada Eu Brequei Tarde Ali Quer Saber Aquela Curva Era Rasa Eu Poderia Ter Simplesmente Seguido Feito Um Lunático Por Ela Mas Tudo Bem Ok Dá Uma Conservada Ok Curva Fechada Hum Minha Curva Fechada Novamente Ah Mas Tá Indo Bem Tá Indo Bem Simplesmente Dá Para Sentir A Aderência Extra Muito Bem Aqui Ok Tem Feito Aquela Curva Foi Boa Tipo Essas Curvas Em S Eu Não Sei Se Eu Se Se Quero Consigo Eventualmente Passar Bem Por Elas Sem Perder Uma Quantidade Terrível De Velocidade E Isso É Definitivamente Algo Ok Nessa Mente Dá Meio Que Dá Para Você Ligeramente Utilizar Esses Cactos Aqui Decorativos Com Uma Maneira De Saber Quão Ruim A Curva Pode Ser Ok Quer Saber Eu Acho Que Desacelerei Demais Ali Mas Aqui Eu Tenho Que Desacelerar De Novo Ok Eu Sabia Curva Em S Perigo Mais Mais Gente Vai Ok Eu Consigo Ultrapassar Aquele Cara Definitivamente Qual é De novo Com isso Peraí Eu acho Que isso Aqui Ok Maravilha Eu Consegui Fazer Aquilo Sai Da Frente Sai Da Frente Foi Justamente Assim Que Eu Acabei Quebrando Minha Mota Ok Agora Aqui Eu Desacelero Tremendamente E A Gente Vai Era Para Eu Ter Desacelerado Mais Tremendamente Ali Mas Isto É Ok Eu Estou Na Frente Eu Estou Na Frente Por Uma Quantidade Razo De Segundo Isso Significa Que Eu Acho Que A Partir Da Agora Eu Posso Simplesmente Desacelerar Muito Nas Curvas E Mesmo Assim Se Eu Fazer Gameplay Absolutamente Fraldas De Bebê Piloto De 87 Anos Vai Dar Tudo Certo E Eu Vou Vencer E Eu Não Vou Levar Um Down Down Grate Humilhante E Sabe Que Seria Realmente Fantástico Um Upgrade Na Moto Se Bem Que Eu Acho Que Com a Quantidade De Dinheiro Que Eu Vou Ganhar Do Patrocinador Isso Não O Suficiente Ok Lembre-se Isso Vai Ser Uma Curva Ferrada Uau Tipo Eu Tava Tão Devagar Ali Eu Tava Tão Devagar E Ainda Assim Eu Dei Uma Derrapada Isso Só Uma curva Meio Absurda Mas Ok A Gente Vai Uma Coisa Que Eu Reparei Aqui Tipo Isso Aqui É Dividido Em Segmentos Que Parecem Serem Mais Ou Menos Equidistantes Porque Eu Tava Tão Devagar Ali Porque Isso Aqui É Uma Curva Rasa Uma Coisa Que Seria Legal De Se Saber É Se Tipo A Curva Sai Sai Da Frente Ok Os Pilotos Ali Na Minha Frente Simplesmente Estavam Tentando Me Assassinar Realmente Legal Deles Exatamente O Que Você Deve Fazer Se Você Quiser Sobreviver Numa Corrida Todo Mundo Sabe Sai 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 Da Frente Sai Da Frente Palhaço Sai 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 Obrigado Obrigado Era Isso Que Eu Queria Ok Demorou Pra A gente Ir Pra Frente Aqui Mas A gente Foi Será Que Qual É Essa Última Curva É A Pior Coisa Do Mundo Ok 41 43 Foi Uma Vitória Mesmo Assim Oh 2200 Ok Nosso Patrocinador Está Feliz Isto É Bom Ok Eu Tenho Que Trocar O Motor Eu Tenho Que Trocar Um Monte Coisa Mas Eu Consigo Um Double Cradle Aqui Ok Eu Tenho Que Trocar De Motor Mas Eu Vou Simplesmente Trocar O Corpo E A Gente Vai Tipo Novamente Se Eu Ganhar Aqui Essa Corrida Tipo Vai Ser Beleza E Não Sei Tipo Vai Ter Alguma Diferença Na Performance Trocar O O Corpo Da Moto Tipo O Jogo Nem Explica Exatamente O Que Isso Altera Se Isso Deixa A moto Mais Leve Ou Sei lá O Que Eu Acho Que Deixar A moto Mais Leve É O Que Logicamente Aconteceria Se Você Melhorasse Isso Mas Eu Não Sei Eu Não Sei Se Só Tem A Ver Com Resistência E Sobrevivência E Honestamente Eu Acredito Que Não Tem Exatamente Sei Lá Vários Youtubers Especializados Em Super Hang-On Que Ok Em Super Hang-On Simplesmente Que Explica Olha Esse Infragrante Vai Fazer Isso E Esse Vai Fazer Isso E Etc E Provavelmente Se Eu For Olhar No Game Facts É Possível Que Nem Tenha Um Guia Que Explique Isso E Se Tiver Um Guia Provavelmente É Um Feito No Achômetro E Etc Aí Eu Pensaria Talvez Na Serga Retro Eu Conseguiria Encontrar Exatamente As Diferenças De Tudo Mas Eu Já Dei Uma Olhada Na Página E Não Vim Muita Coisa Ok Tudo Bem Tanto Faz A Gente Vai Aqui É Cuidado Vamos Com Muito Cuidado Aqui Sai Do Caminho Novamente Eu Quero Com Todo Mundo Com Seus Oponentes Fazendo Tentativas De Assassinato Aqui Bom Isso Aqui Era 89 Ah Quer Saber Honestamente Corridas De Supermoto Sem Telespectadores Eu Sinto Que Nunca Devem Ter Realmente Acontecido Em Momento Algum Da História Do Esporte Simplesmente Pela Natureza De Tudo E Tipo Isso Aqui É Uma Corrida Patrocinada Como Vocês Puderam Ver Então E É Claro Que Tem Gente Assistindo Se Não Tivesse Gente Assistindo Não Tinha Um Patrocinador Pagando Uma Nota Para A gente Fazer Propaganda Da Pizzaria Do Cara Cujo Nome A gente Não Sabe É Simplesmente Uma Cadeia De Pizzaria Ambígua De Um Cara Que Parece O Lupin The Third Será Que Isso É Uma Organização De Fachada Para O Lupin Lavar O Dinheiro Proveniente De Seus Roubens Eu Não Tenho Minha Ideia Eu Nunca Assisti Um Singular Episódio Do Anime Então Eu Não Tenho Como Realmente Fazer Afirmações Honestamente Eu Só Tomei Acreditando Que O Lupin É Um Ladrão Porque É Isso O Que A Abertura Sugere E Eu Assisti A Abertura Portanto Esta É A Minha Referência Eu Tenho Episódios No Meu Disco Rígido Para Assistir Não Significa Que Eu Irei Fazer Esse Tanto Neste Ano Ou No Próximo Ou Sequer Dentro Dessa Década Ou Dentro Da Minha Expectativa De Vida Mas Está Ali Certamente Sai Da Frente O A Aquilo Passou Perto Demais Meu Honestamente Sabe Uma Coisa Que É Rara Em Jogos De Corrida Estilo Arcade Tipo Bater Ser Algo Que Resulta Em Consequências E Tipo Quando Eu Digo Isso Eu Digo Sei Lá Bater Em Burn Out Não Exatamente O Tipo De Consequências Que Eu Quero Falar Mais Consequências De Oh Não Você Precisa Trocar As Peças No Seu Carro Caso Contrário Já Era Tipo Pra Falar Verdade No Porsche Unleashed De Playstation Especificamente A versão De PC Diferente Não Era Assim Que Funcionava Aquele Jogo Tinha Um Modo Carreira Bem Divertido E Ok Maravilha Mais Mecânico Ok Peças Eu poderia contratar um segundo mecânico Mas eu não sei se isso valeria muito Ok Troque o motor E eu tenho que trocar o óleo Mas eu não vou trocar pro óleo Óleo top Porque isso é um pouquinho demais Ok Vamos melhorar o motor Isso É arriscado Quer saber? Vamos trocar o óleo também Porque Pelo menos a troca de óleo É barata Ok Vamos Em frente Mais uma corrida aqui Agora com o motor Novinho Isso vai aumentar a nossa aceleração Isso vai aumentar a nossa velocidade máxima Eu não tenho a menor ideia Isso me assusta Pra caramba Ok Dá uma brecada E a gente vai Agora dá uma brecada novamente E a gente vai Ok Eu acho que Eu tô passando por aqui mais rapidamente Quer saber? Vamos ver Eu acho que trocar de motor Deve aumentar a nossa velocidade máxima Eu não tenho certeza Mas isso Sei lá Parece Uma lógica Perfeitamente sã Não sei se realmente É tão sã Mas ok Ok Dá uma brecada Ah Meu Essa curva aqui Sempre Acaba comigo Então tem uma Outra curva Curva ferrada Imediatamente depois É Realmente Complicado Sem dúvida alguma E tipo Olha Sem não Vocês Viram de onde saiu a fumaça Toda vez que Você fica derrapando Tipo Você está completamente Destruindo o seu joelho Aqui O corredor Porque é isso que parece Definitivamente Oh Uau Velocidade máxima Aumentou muito Eu acho que tipo No mínimo 10 km por hora O que Ok É É certamente legal Oh Oh E é Isso é um aumento De velocidade máxima Sem dúvida alguma Mas isso também Significa Que eu demoro Mais pra brecar O que É Meio Perigoso Só dizendo Ok Dá uma brecada Aqui Isso É uma curva suave Honestamente Eu estou passando Por ela Realmente rápido Mas tipo Olha Só porque a nossa Moto É melhor Não significa Oh Pera aí Eu acho que aqui Dá pra eu simplesmente Sair Feito um lunático Yeah Pog Sair feito um lunático Daquela curva É algo que a gente Pode fazer Tipo Memorizar quais curvas Você pode simplesmente Matar Ali desse jeito Parece Algo importante Gostaria de saber Exatamente o que Oh Pera aí Beleza Eu estou Estou vencendo ainda Quais curvas Você pode O que que eu estava Dizendo Mas eu Eu não sei Eu Me distraí Completamente Entre O que fazer Ali E quer saber Tudo Tudo bem Só preciso Vencer O Adversário E É isso Memorizar a pista É importante Também É muito importante Simplesmente Sair Acelerando Hum Eu poderia ter acelerado Feito um lunático Por aquela curva Mas Tudo bem Oh Pera aí Isso aqui E aí Só uma curva Não 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 Ok Aquele início Era uma curva Meio aberta Mas depois Fechou Sabia Eu sabia Ok Toda vez que tem Essas rochas Curvas aqui Basicamente Significa Que vai ser Curvas Realmente Horríveis Pelo menos Esse tanto Eu entendi Eu consigo Lidar Ok Oh Eu consegui fazer Essa curva Razoavelmente Rápido Ok Beleza Beleza Oh Tem gente Na minha frente Eu Tô com medo De bater Neles Ok Pera aí Aqui dá pra Subxigente E é Feito um lunático Eu acho Que eu nem Precisava Ter brecado Daquele jeito Ok Beleza E eles Não estão Tentando Me assassinar Aqui dessa vez O que é bom Oh Pera aí Isso aqui Também é outra curva Pera aí Dá uma Brincada Yeah Dá uma Brincada Porque isso aqui Não é uma curva De absoluto Lunáticos Ok Oh Eu tô começando A perceber Que o meu tempo Aqui na Corrida Tá dando Uma diminuída Considerável Isso é bom Ok Absoluto Lunático Sim Com toda certeza Ok Agora vai ser Uma curva Bem horrível Aqui na frente Que eu tenho Que eu tenho Que mega desacelerar Ok Mega Desacelera Abaixo De 100 km Por hora E você vai Fazendo Eu acho Que se eu Melhorar Os pneus Aqui eu Talvez Consiga passar Sem Desacelerar Tanto Mas Eu não tenho Certeza Mas não importa Porque eu venci Uh 2600 Tchau Tchau Tchau